Alô, alô, grande rio, vamos que vamos, tá na hora, invocada, invocada. É lindo ver o seu brasão e seu estandarte, são duzentos anos tremulando no ar. E haja coração, o gostoso da vida, é o doce fruto que se colhe no pé, saborear um peixe bom, sabe como é? Eu quero te revelar, estrelas azuis, e jurar pelo seu manto, o que eu sempre quis, só com você eu sou feliz. Alô, 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 Dom João, o índio negro corre sem parar, entre as espinhosas e o xieta fica a espiar. Alô, 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 Dom João, o índio negro corre sem parar, entre as espinhosas e o xieta fica a espiar. Eu confesso, confesso que nem tudo vi, o dar fim passou por aqui, e Jacinto está sempre a agradecer, o amparo em cada amanhecer. Eu ouvi o sábio, sabe a gocear, e mais ao piano tocar, é uma serra que vem beijar o mar. É carnaval, o sonho é lindo e eu não quero acordar, um trenzinho, um barquinho, um surfista e um luar, e o vento a cantar. É o sol, é o sol, é o sol a brilhar, com a grande rio a homenagear, marica, nos vertes olhos da cor do mar. É o sol, é o sol, é o sol a brilhar, com a grande rio a homenagear, marica, nos vertes olhos da cor do mar. É lindo ver o seu brazão e seu estandarte São duzentos anos tremulando no ar E haja coração, o gostoso da vida É o doce fruto que se colhe no pé Saborear um peixe bom, sabe como é Eu quero te revelar estrelas azuis E jurar pelo seu manto O que eu sempre quis, só com você eu sou feliz Alô, 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 Dom João O índio negro corre sem parar Entre as espinhosas E Anchieta fica a espiar Alô, 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 Dom João O índio negro corre sem parar Entre as espinhosas E Anchieta fica a espiar Eu confesso, confesso que nem tudo vi Darfim passou por aqui E Jacinto está sempre a agradecer O amparo em cada amanhecer Eu ouvi o Sabiá gochear E Maísa o piano tocar Amo a serra E vem beijar o mar É carnaval O sonho é lindo e eu não quero acordar Um trenzinho, um barquinho, um turpiste, um luar E o vento a cantar É o sol, é o sol, é o sol a brilhar Com a grande rio a homenagear Maricá Dos verdes olhos da cor É o sol, é o sol, é o sol a brilhar Com a grande rio a homenagear Maricá Dos verdes olhos da cor Maricá Maricá Maricá